Boa noite pessoal! Chegou a hora do sorteio! Vamos ver quem vai ser o grande sortudo dessa noite que vai ganhar os prêmios. Os sortudos, né? Aqui nós temos prêmio para quem comprou acima de R$100 e também quem comprou qualquer valor. Então nós vamos começar sorteando quem comprou qualquer valor. Beleza? Nesse pote verde aqui está o nome de todos que compraram, desde domingo até hoje. Vamos lá sortear, sortear. O primeiro prêmio será essa linda Orquídea, no Sansão do Campo. Nós vamos pegar um nomezinho aqui. Vamos ver quem vai ser a sortuda ou o sortudo. Eita, está difícil. É a Madalena Telly. O primeiro prêmio aqui vai ser a Madalena Telly. Vamos colocar aqui. Número 2, um bocache maravilhoso que nutre as plantas. Vamos lá? Sortear um aqui, pegar um alto para não ver ninguém. Vai ser justo com todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Neuza Maria Ruiz ganhou um bocache para nutrir as suas plantas. Está aqui, olha. Vai nutrir as suas plantas. E o último, um marcador aqui, um... Um identificador. Olha aqui, o identificador. E a Minizinha está latindo, para dar sorte. Vamos lá. A Minizinha não dá trabalho, Minizinha. Vamos lá, quem ganhou? A Nete. A Nete lá de Colorado, se eu não me engano. A Nete, não é? Não é Colorado, não é perto lá. Lobato. Lobato. Colorado, Lobato, tudo perdido. Agora, o grande prêmio da noite. Estou tentando lembrar o nome, pessoal. Valquiriana. Uma valquiriana. Vocês sabem o que é isso, pessoal? Esse aqui é uma planta de colecionador. Plantada no Sansão do Campo. Olha que bacana. E eu vou contar um segredo para vocês. A Ariana trouxe várias, várias espécies. Olha, uma valquiriana. Todo orquidófilo que gosta de planta com qualidade, tem que ter uma. E super, com preço super especial. Vou conversar com ela para fazer um preço bem bacana para vocês. Olha, uma valquiriana plantada no Sansão do Campo. Coisa mais linda. Essa aqui é espécie, pessoal. Uma planta espécie para você ter no seu orquidário. Todo mundo tem que ter. Vamos lá sortear para ver quem é o sortudo ou a sortuda. Quem comprou acima de 100 reais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar um aqui. Vou pegar um aqui. Peguei. Pronto. Vou fazer de novo. Vou fazer para cima. Vou jogar para cima. Para ser bem. Vou jogar para cima. Eita, tem que sair. Peguei um aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem ganhou, quem ganhou? A Laura. A Laura, filha da... Da Cleia. Da Cleia Mara. Parabéns. Olha, essa linda espécie, uma valquiriana espécie. Pessoal, esses são os prêmios de hoje. Obrigado a todos que compraram durante a semana. Amanhã nós vamos fazer a entrega. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau.